Música Când amul mai ajutată Și la greu Nu m-ai lăsată Música Pe nimeni nu a lăsat la greu Goe Fără întrerupere, melodea Am stat 10 minute Mă dragă domnul Chilică Pentru modul lui Scum Pentru Marius Música 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 E o que eu não vou esquecer O que é muito mais ajudado E o que eu não me deixo E o que eu não me deixo Amém. 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 Deu um tempo em me arraste Aua! Deu um tempo em me arraste Deu um tempo em me arraste Se avanço a você Que o fratele que é o frate Que o fratele que é o frate Não te luaça para a morte Ele trece prin fogo e a fã Que o fratele que é o frate E não te luaça com nada E esse é o março do meu Que esse foi meu frate E ele não luaça para a grã Rede meu Rede meu De la madrub de barras Jesus, Petrugoi, Maria, e todos os verinhos de 100 de paus. Auzi e Charles Delphine, Petrugoi. Eu, Finge Petrugoi. Cada cãnd mama n-a murit, Cã da cãnd mama n-a murit, Cã ei s-a ofilit. Cã da cãnd mama n-a murit, Cã doa ea n-a suferit, Cã doa ea n-a suferit, Dado-te-te, Eu vou-al Indi, Pra cá doem! Cã da cãnd mama, Cã doa e a cãnd! Mãe, meu irmão, não te vou esquecer toda minha vida. Mãe, meu irmão, amei, meu irmão, Mãe, meu irmão, amei, meu irmão, amei, meu irmão... E vai dar um Samuel Pedro Barulí, Pedro Barulí